Kate está tratando um câncer de mama há um mês. Por causa da quimioterapia, os cabelos caíram. E hoje ela recebeu uma peruca de presente. É uma ânima, uma força a mais que a gente tem para seguir em frente no tratamento. Os cabelos usados para confeccionar a peruca vieram da ajuda de um grupo de mulheres. A ideia foi desta cantora que transformou a iniciativa na campanha Mães Solidárias. Vendo aquela situação daqueles pacientes, o meu coração movido de compaixão, veio esse desejo de doar o meu cabelo. Foi aí que outras amigas se comoveram também e a gente decidiu fazer a campanha Mães Solidárias para arrecadar cabelos, para fazer peruca para pacientes com câncer. A doação foi além e o grupo também conseguiu uma máquina para fazer as perucas. Mas o desafio dessas mulheres agora é receber o material que devolve a autoestima de quem luta contra o câncer. Para chegar nessa etapa, a peruca passa por um processo que começa com a doação dos cabelos. Por isso, a ONG vai continuar recebendo os fios. Porque para confeccionar uma peruca assim de cabelos curtos, são necessários, no mínimo, 10 doadores. Os cabelos e a máquina foram doados durante um café da manhã no salão parceiro do projeto. O cabeleireiro realiza, há sete anos em Peratriz, o trabalho de fazer o corte e preparar o material doado. É algo muito especial. Sinto muito grato de estar participando desse momento. Antes de receber a máquina, a ONG Patrícia Fios de Esperança, que é quem fabrica as perucas na cidade, enviava os fios para outro estado. Agora tudo vai poder ser feito em Peratriz. Só pode costurar nesse tipo de máquina por causa que, senão, ela fica um ponto fraco e depois fica saindo. Durante a entrega, muita emoção. Foi um momento de troca de experiências que se transformaram em incentivo para ajudar as mulheres que lutam ou já venceram o câncer. O câncer é vencido primeiro na sua mente. Se você venceu o câncer na mente, você vai estar preparado para todas as outras etapas, quimioterapia, radioterapia, mastectomia, perca do cabelo. O cabelo é a beleza da mulher.